Nós somos uma empresa de design com propósito, focada no usuário, focada nas pessoas e no bem-estar, na sustentabilidade, criando espaços que deem valores e engajamento para as pessoas. Nesta casa, a gente entendeu que tudo é possível, se você acredita, se você corre na frente enquanto os outros descansam e você é capaz de construir riqueza. É um banco que aceita o diverso, um banco onde percebe que todos têm o seu lugar, existe acolhimento, existe pertencimento, como fazer a casa dessas pessoas? Então, quando você entra no banco, você já entra naquele coração que pulsa a laranja e aí você percebe, por um impacto digital, visual, você chega a dar de cara com o videoall e percebe, eu cheguei no GR Bank. Quando a gente vive essa experiência, essa jornada, através desse caminho do projeto, a gente começa a criar algumas experiências e algumas vivências diferentes. Então, quando você vira uma esquina dentro dessa jornada, você se depara com muitos elementos que vieram da cidade para dentro do projeto, como a biofilia, como as artes urbanas. Isso, na verdade, cria uma sensação de quebra de barreira. A gente cria pontos que pudessem também significar uma fotografia bacana. A gente vive num momento de redes sociais, das pessoas compartilhando as suas experiências em quaisquer lugares e, por que não, no espaço de trabalho. Então, tem a história do touro e do urso, que remete aos movimentos da bolsa. O touro joga a bolsa para cima, então aquele impulso quando o mercado sobe, aí vem o urso e dá o tapa para baixo, significa a simbologia de quando o mercado vai mal. E o GR tinha uma história com o cofre, que é super bacana, ele já tinha um cofre no escritório anterior. A simbologia é, eles guardam isso aqui, o dinheiro é teu, mas está guardado com a gente, a gente guarda muito bem, olha o cofre. Acho que um elemento muito importante do design foi o uso das cores. A gente sempre tentou trazer cores que tivessem muito simbolismo e significado para dentro do projeto. A cor laranja é a cor que simboliza o banco, a cor principal é a cor do banco e, em complemento a ela, a gente trouxe algumas outras com o seu significado. Então, o amarelo significa a riqueza, o ouro, a conquista. O azul é o pertencimento, a fluidez. O verde, a biofilia, que é justamente vindo junto com essa vegetação de fora para dentro. A gente tem, na nossa arquitetura de proposta, de conceito, na Puckins & Will, a simbologia do MI, que são lugares focados para um trabalho individual ou no meio do coletivo, mas a sua mesa. A gente tem aqueles espaços que são voltados para teamwork, quando a pessoa pega o seu time, seu squad e vai para uma sala, que são esses espaços UI. Então, a gente também tem várias possibilidades aqui, salas de reunião, salas de brainstorming. Esses espaços US são espaços que se desdobram e que as pessoas se conectam. Então, não só na praça, essa praça é como se fosse o foyer de uma arena. O cliente, o GR Bank, faz vários encontros de pessoas que vêm aqui para entender da cultura financeira. São palestras, são talk shows, são conexões entre pessoas com conteúdo. Outro aspecto do projeto muito forte foi que a gente quis trazer um home feeling para os colaboradores e para os visitantes também. Então, uma sensação de você estar em casa e que o espaço novo do GR Bank fosse também o seu espaço. Então, o verde quando ele entra e até o pé direito que a gente trabalha, um pouquinho mais baixo, passa uma sensação de aconchego, de conforto, de recebimento. Então, a pessoa que está ali, ela vai se sentir confortável, ela vai se sentir parte. Isso é muito importante para constituir o nosso espaço, criar engajamento e para que as pessoas se sintam parte do GRB. A pessoa que está ali, ela vai se sentir confortável, ela vai se sentir confortável, ela vai se sentir confortável. Se inscreva no canal.